Na época da graduação, eu já participava de projetos de iniciação científica, então, eu fui da primeira turma de iniciação científica do Cefete, quando eles implementaram o programa de bolsas, né, de iniciação científica do Cefete, eu tava lá, assim, na primeira turma. Então, se você, né, que está na universidade, tenta procurar sempre por editais de iniciação científica, tem editais de pesquisa, editais de projetos de ensino, projetos de extinção, então, o IFG mesmo, de tempos em tempos, ele lança esses editais, né, os editais de iniciação científica. A iniciação científica, ele tem, em média, uma duração de um ano, né, e, assim, durante esse ano, você recebe uma bolsa pra desenvolver uma pesquisa em uma determinada área, né, de acordo com o seu orientador. E o interessante é que essa iniciação científica, ela te permite, assim, ela te abre um mundo de possibilidades, né, porque você tem esse contato com a pesquisa, você tem esse contato com o desenvolvimento, né, de, às vezes, assim, de um protótipo de alguma coisa, assim, maior, e você consegue aproveitar isso também como um tema pra você desenvolver o seu trabalho de conclusão de curso. Então, assim, eu só vejo vantagens na pesquisa. Então, assim, eu sei lá, vai dizer, é provavelmente a pesquisa. Eu sei lá, vai dizer, mas eu sei lá, vai dizer qual é mais potente, mas eu sei lá, um bait foarte bem. Eu não sei lá, foi pra leben, só eu sei lá, mas você vai para comer na pesquisa. E aí... Mas não sei lá, ah! É, provavelmente vai dividido Łas, mas vou's ver, слово. E aí, vou fazer junto, ele tem isso aí, eu vou ficar com a pesquisa.